Bom dia, pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar sobre têmpera. Essa será a nossa introdução. Nas próximas aulas falaremos de temperabilidade e nas aulas subsequentes dos outros tratamentos que complementam a nossa têmpera, como, por exemplo, o revenimento. Quem já assistiu a série Game of Thrones ou já leu o livro As Crônicas de Gelo e Fogo deve ter ouvido falar da lenda da luminífera, onde Azor Ahai passou um dia inteiro para produzir a sua espada e quando ele colocou-a dentro d'água, a espada se quebrou completamente. Depois ele passou mais 50 dias criando uma nova espada e ele buscou um leão e colocou essa espada no coração do leão, no corpo do leão e essa espada também se quebrou. Depois ele passou mais 100 noites e 100 dias fazendo uma nova espada chamou a sua esposa e a temperou no coração de sua esposa. E aí a força, a alma e todo o poder da sua esposa se adentrou à espada e ele criou uma espada extremamente poderosa. Essa lenda diz que ele conseguiu absorver esse poder. Mas o que na verdade Azor Ahai fez foi melhorar o processo de têmpera. Ele adequou os meios de têmpera para que a sua espada tivesse dureza e tivesse tenacidade suficiente para derrotar os seus inimigos. Ele poderia ter poupado a vida da sua esposa se ele tivesse estudado tratamento térmico e tivesse visto as nossas aulas sobre têmpera, sobre temperabilidade e lido o nosso material no CIGA-A. O que é têmpera? Têmpera é um tratamento térmico que visa a formação de martensita. Apenas isso, essa é a definição básica. E como que eu realizo a têmpera? Primeiro, eu vou aquecer até uma temperatura adequada para obter a microestrutura austenítica. Então vou olhar lá no diagrama ferro-carbono e verificar qual é a temperatura adequada para obter uma microestrutura austenítica. Vou manter a temperatura do meu material nesse patamar até haver toda a transformação, toda a recistralização do meu material numa estrutura austenítica e depois vou resfriar em um meio que resulte na formação da martensita. Esse meio pode ser água, pode ser óleo, pode ser salmoura, em algumas ligas pode ser a terar, mas o que importa para mim é a formação de martensita. Se eu conseguir formar martensita, eu temperei o meu material. Observem essas duas curvas TTTs de um aço 1050 e de um aço 4340. O 4340 é um aço ligado, o 1050 é um aço carbono tradicional. Observem a diferença de espaço de tempo que eu tenho aqui, antes do início das transformações difusionais, das transformações que dependem de difusão, como a transformação da perlita e como a transformação da bainita. Aqui eu tenho menos de um segundo antes de iniciar a transformação. Já aqui, nesse outro gráfico, eu tenho um espaço de mais de 10 segundos antes de iniciar a transformação da bainita e um espaço de mais de 100 segundos antes de iniciar a transformação da ferrita e, posteriormente, da perlita. Esse não é um gráfico de resfriamento contínuo, mas a comparação desses dois gráficos já me mostra que eu desloco o joelho, o cotovelo das curvas TTTs e de resfriamento contínuo dos aço ligados para a direita. E isso favorece a formação de martensita porque eu aumento o tempo antes da formação das transformações difusionais que competem com a transformação martensítica. Então, deslocar a curva para a direita é aumentar a temperabilidade do meu material, é facilitar a têmpera. Por isso que os aços ligados, em geral, são mais utilizados para esse tipo de tratamento. O aumento do teor de carbono também desloca essa curva para a direita. Então, o carbono, além de aumentar a dureza da martensita formada, como veremos, ele também aumenta a sua temperabilidade. Essa imagem, ela mostra a microestrutura martensítica que nós queremos formar. Essa é uma martensita grosseira. Olhem só as placas aqui de martensita formadas. Aqui eu tenho uma, outra, outra. Tem outras menorzinhas nos entornos das placas maiores. Essa é a cara da nossa martensita. É importante que vocês olhem para ela e consigam visualizar. Essa aproximação aqui é uma alta aproximação, além de ser uma martensita extremamente grosseira. Na prática, a gente vai ver uma microestrutura não tão clara como essa. A imagem vai ser um pouco mais ruidosa. Mas, a carinha da nossa martensita é essa aí. Nós falamos muito em aumentar a dureza do meu material e correlacionamos essa dureza com as outras propriedades. Mas, a têmpera, ela aumenta a dureza e aumenta a resistência também. Então, quando nós fazemos têmperas em aços estruturais, nós estamos pensando mais em aumento da resistência do que em aumento da dureza. Então, qual é a propriedade que se deseja aumentar quando se faz têmpera em aços estruturais? É o nosso limite de escoamento. Porque aços estruturais com aplicações, por exemplo, vamos pensar até na construção civil, eu não quero que ele se deforme plasticamente. Então, uma têmpera vai aumentar o limite de escoamento. Temos sempre que tomar cuidado para não aumentar a fragilidade desse material. O que vai ser aumentado, mas ela não pode aumentar a ponto de tornar o material frágil demais. Observe aqui o aumento da dureza da martensita com o teor de carbono. Uma martensita de 0,2% de carbono tem uma dureza bem baixinha. À medida que vai aumentando esse teor de carbono, a dureza da martensita eleva-se bastante. Então, na prática, nós não realizamos têmpera em aços de baixo teor de carbono. Até porque o joelho da curva está muito deslocado para a esquerda e a realização da têmpera se torna mais complicada. Vai ser uma têmpera muito localizada, bem na superfície. Qualquer caminho para o interior da peça, eu já não vou ter mais formação de têmpera em aços de baixo carbono. Além disso, a dureza dessa martensita vai ser bem baixa. Então, eu realizo têmperas em aços de carbono mais elevado. O 1045, nosso famoso aço 1045, é um aço que tem uma boa relação de dureza e velocidade de formação da têmpera. Observe nesse gráfico que, à medida que eu vou aumentando o teor de carbono, além de aumentar a dureza da martensita, como vimos no slide passado, nós diminuímos a temperatura inicial de formação da martensita e a temperatura final de formação de martensita, aquela marcada no gráfico como 90% de martensita formada. O que isso significa? Significa que, a partir desse ponto de 0,6% a 0,7% de carbono, fica muito complicado finalizar a formação da martensita e, assim, eu começo a aumentar o teor de austenita retido. Como a austenita tem uma dureza mais baixa do que a martensita, a dureza do meu material formado começa a não seguir uma tendência linear a partir desse ponto. Esse gráfico mostra para a gente como o teor de carbono e a quantidade de martensita influenciam na dureza do material. Observe se nós pegarmos um aço 1040, que tem 50% de formação de martensita, a dureza roque ou c vai estar um pouco acima de 40, enquanto um aço com 99% de formação de martensita vai estar com uma dureza chegando próxima de 56 roque ou c. Então, a porcentagem de martensita formada influencia diretamente na dureza do material e a quantidade de carbono formada também influencia diretamente na dureza do meu material, como vimos nos slides passados. Nós estamos sempre falando que a têmpera aumenta tanto a resistência quanto a dureza e há uma espécie de correlação linear entre resistência e dureza, como podemos ver nesse gráfico. À medida que eu aumento a dureza do meu material, eu também aumento o limite de resistência, o limite de escoamento, e nesse gráfico está mostrando o limite de ruptura. E essa resistência tem uma certa linearidade. Vocês podem até tentar calcular qual seria a equação de uma reta que correlaciona, então, a dureza com o limite de ruptura para esse nosso gráfico. Quando é necessário aumentar a dureza de um material? Fica essa questão para nós discutirmos, pessoal. Coloquem lá no nosso fórum, coloquem essa discussão, e eu quero ver todo mundo participando dessa discussão lá no nosso fórum. É imprescindível que todo mundo participe daquele espaço. O nosso ensino hoje é colaborativo e eu quero que cada um de vocês consiga ajudar o próximo também a aumentar o seu conhecimento quanto aos nossos tratamentos térmicos. Então, respondam essa questão lá no nosso fórum e eu ajudo vocês a discutir isso lá também. Quais são os meios de realização da têmpera? Os mais práticos são água, óleo e ar. A água, ela pode ser água parada, água agitada, ou uma salmoura, que é uma mistura de água e sal, que também pode ser estático ou agitado. O óleo, a mesma coisa, pode ser o óleo estático ou agitado. O ar, a mesma coisa, pode ser o ar estático ou agitado. E nós temos uma ordem de severidade da têmpera. O óleo, o ar, na verdade, vai ser o nosso meio menos severo inicialmente, mas nem todo material, nem todo aço vai ser temperado ao ar, até porque isso aqui, em geral, é uma normalização para aços carbonos comum, para a formação de perlita e ferrita, ou sementita e ferrita, com o intuito de criar um aço com baixa dureza e microestrutura refinada. Depois nós temos o óleo, que é um meio menos severo, mas mais severo do que o ar. Nós temos a água, que é mais severo que o óleo. E temos aqui a salmoura. que é mais severo do que a água. Lá no vídeo que eu passei para vocês, do desafio sobre fogo, o rapaz tentou fazer o tratamento térmico dele, ele não estava atingindo a dureza específica da faca que ele queria atingir, e ele resolveu então fazer a sua tempra em água. E aí, quando ele foi levar a sua faca para o teste prático, a sua faca quebrou. Ela quebrou exatamente porque, enquanto todo mundo fez a sua tempra em óleo, um meio menos drástico de realização da tempra, atingindo uma dureza um pouco mais baixa, ele fez a sua tempra em água e assim ela tinha muita tensão residual e uma baixa tenacidade. Ele deveria ter ou tentado novamente em óleo, mas como ele não estava conseguindo fazer a atingir a dureza necessária em óleo e partiu para a água, ele deveria ter feito o tratamento térmico de revenimento após a sua tempra. Mas revenimento é assunto das nossas próximas aulas. Quando eu realizo a tempra do meu material, essa tempra depende da taxa de transferência de calor, do resfriamento da minha peça. Então, quando eu introduzo, por exemplo, uma peça no interior de um recipiente com água, inicialmente essa peça a altíssima temperatura, acima de 900 graus Celsius, ela vai formar um fino filme de vapor de água. Esse vapor, esse fino filme de vapor, ele não é eficiente para a remoção do calor, porque o ar, vapor de água, ele não é um bom condutor de calor por condução. E quando eu tenho um filme estático de calor grudado, preso nessa minha parede, a transmissão de calor aqui é por condução nesse filme. Então, esse primeiro estágio não é extremamente eficiente na transmissão de calor. A partir de um certo ponto, esse vapor vai começar a formar bolhas na minha superfície. E essas bolhas vão subir. Você já deve ter estudado lá nas disciplinas de mecânica dos fluidos, transferência de calor, fenômenos de transporte, que a eficiência da troca de calor nesse tipo de estágio é muito alta. Então, esse é o momento em que a troca de calor vai ser mais eficiente. Então, esse é o momento em que a temperatura vai abaixar mais rápido. E depois que a temperatura desse material diminuir mais, parar de formar bolhas, a troca de calor será realizada por convecção tradicional. Então, a taxa de troca de calor volta a diminuir um pouco. Nós podemos ver nesse gráfico a exemplificação daquilo que vimos no slide passado. Olha só, no estágio A, onde eu tenho a formação do filme de vapor, a temperatura começa a cair de uma maneira bem linear. E observem aqui a taxa de resfriamento, como ela é constante, mas bem baixinha. Depois que eu atinjo o estágio B, onde a nucleação de bolhas, a taxa de resfriamento aumenta absurdamente. E olha a temperatura caindo drasticamente. Depois, o meu material resfria, o ΔT diminui, e eu passo também, além de ter esse ΔT mais baixo, passo a ter apenas a convecção como instrumento de troca de calor. Então, a minha temperatura volta a cair mais lentamente, e a minha taxa de resfriamento volta a diminuir. Então, essas são as três etapas, os três estágios que acontecem durante o processo de tempra, tanto em água quanto em óleo. Em ar, isso não é aplicável, né, pessoal? O fenômeno aqui vai ser um pouco diferente, porque eu não tenho transformação de fase quando eu estou fazendo a tempra em ar, mas é totalmente aplicável em água e em óleo. Mas por que são geradas tantas tensões durante a tempra? Acontecem vários mecanismos durante as nossas transformações martensíticas, como, por exemplo, a contração do aço durante o resfriamento. A maioria dos materiais, quando resfriam, se contraem, quando aquecem, se expandem. Lógico que existem algumas exceções, como o ar, por exemplo, que em uma pequena parte de temperatura, quando se resfria, ele se expande, mas o aço, quando resfria, ele contrai, ao mesmo tempo que a martensita, quando a martensita se forma, ela se expande, além das concentrações de tensões geradas, devido ao carbono preso lá na estrutura da martensita, que deveria, se houvesse tempo suficiente, ele deveria se difundir para a formação de outras microestruturas. Então, por isso, nós temos muita tensão na tempra, que gera essa baixa tenacidade do material formado. Olha só, imagine que você quer realizar a tempra em uma barra de seção circular, e vai introduzir essa barra dentro de um meio fluido. Inicialmente, a temperatura vai se resfriar muito mais rápido na superfície do seu material, enquanto o seu interior permanece na temperatura alta que ele estava antes do início do processo. À medida que o tempo passa, a temperatura vai caindo em direção ao centro. Isso por si só já demonstra algumas tensões residuais que vão ser geradas na peça. Por quê? No início do meu processo, o centro já está expandido, enquanto a superfície começa a se contrair. À medida que o tempo passa, essa superfície atinge a temperatura final, já está entrando as suas dimensões estabilizadas, enquanto o centro começa a se contrair. Isso tudo está gerando tensão residual no meu material. Observem essas curvas aqui que demonstram como que o diâmetro da peça influencia no resfriamento no centro dela. Olha, uma peça com 5 cm de diâmetro tem uma taxa de resfriamento muito maior do que uma peça com 13,5 cm de diâmetro lá no seu centro. Isso mostra, então, que a diferença de resfriamento da superfície para o centro vai gerar uma competição de forças de expansão e contração que vão gerar mais tensões residuais na tempra. E isso tudo aliado à expansão da martensita e às tensões residuais geradas pela própria transformação e pelo ancoramento do carbono na sua estrutura. Observem nesse desenho esquemático aquilo que eu acabei de falar com vocês. Inicialmente, durante a primeira etapa do processo de transformação martensítica, durante o nosso processo de têmpera, a temperatura está constante em todas as partes do meu material, então não há nenhum tipo de contração e nem de expansão. Quando eu introduzo o material no meu meio fluido, na água, por exemplo, a superfície, então, começa a se contrair enquanto o núcleo ainda está no seu estado de expansão, ele está em uma temperatura mais elevada. Então, aqui eu tenho uma contração. Ao mesmo tempo que à medida que o processo continua, a superfície já atingiu a temperatura final de transformação martensítica e por isso está agora se expandindo porque a transformação martensítica é caracterizada pela expansão, tanto quanto a perlítica e a bainítica também, mas estamos falando de martensita aqui, então a martensita agora está se expandindo e o núcleo está se contraindo porque a temperatura está diminuindo. E o processo continua acontecendo e estamos atingindo a temperatura final de formação de martensita e o núcleo agora está se expandindo enquanto a superfície que já se transformou e já se resfriou está estática, está imóvel ali. Então, eu tenho agora ali uma tentativa do núcleo se expandir enquanto a superfície segura toda essa expansão. Então, é por isso que nós temos tanta tensão residual no nosso processo de têmpera porque as transformações e os fenômenos físicos de expansão e contração são muito severos nesse tipo de transformação. Vamos falar rapidinho da classificação dos aços. A maioria de vocês aqui já conhece. Quando a gente fala, por exemplo, de um aço 1050, de um aço 1045, de um aço 1020, os dois primeiros números eu estou falando da família do meu aço, no caso aqui a família 10 são os aços tradicionais e os dois últimos números é uma relação da porcentagem de carbono. No caso do 1050, 0,5% de carbono. Do 1030, 0,3% de carbono. Do 43,40, 0,4% de carbono. Essa classificação são a BNT dos aços. Observem aqui também que quando eu falo que o meu aço 1010, ele tem 0,1% de carbono, não é algo que é travado nesse número exato, porque a gente sabe que o processo de produção não consegue ser tão preciso dessa maneira. Então, se eu pego 1010 aqui, eu tenho uma faixa de carbono onde ele pode estar situado. Um aço que tem 0,08 até 0,13 pode ser considerado um aço 1010. Observem também que quase todos os aços têm uma certa quantidade de manganês. Tanto é que algumas pessoas vão até falar para vocês que aço é uma liga ferro-carbono-manganês. Por definição prática, por definição teórica, isso não é verdade, mas quando a gente pensa na prática, isso pode ser sim uma realidade. A maioria dos aços sempre terão uma certa quantidade de manganês. E olha só que a classificação também coloca um limite para o fósforo e para o enxofre. Observem que nesses dois casos aqui nós temos um limite. Por quê? Porque esses dois componentes, esses dois elementos, eles são prejudiciais ao meu aço, eles vão fragilizar o meu material. Então, ele tem um limite superior de teor. Observe aqui também um pouco sobre as nossas famílias dos aços. Olha só os aços carbonos comuns, como os mil e algumas coisas, que são os nossos aços carbonos. E nós temos os aços de baixa liga, por exemplo, 13 alguma coisa, vai ter um pouquinho de manganês, 23 vai ter níquel, 25 também níquel, 31, níquel e cromo, 33, níquel e cromo, 40, molibdênio, 41, cromo, molibdênio, 43, níquel, cromo, molibdênio, 46, níquel, molibdênio, 47, níquel, cromo, molibdênio, 48, níquel e molibdênio. Isso aqui é um pouco decorado, mas existe uma certa lógica. Quando eu começo com um 2, eu estou falando que em geral o meu aço tem níquel aqui, como seu elemento principal. Quando o meu aço começa com 3, eu estou falando que ele tem níquel e cromo. Quando ele começa com 4, eu estou falando que ele tem molibdênio. Observe que todos que começam com 4, tem molibdênio. e por aí vai. Mas não é algo fácil também de fazer essa correlação. Então, alguns dos principais nós vamos decorar com uma boa prática de um engenheiro, mas isso via de regra não necessariamente deve ser decorado, porque você sempre pode utilizar essas nossas tabelas. Nós estamos fazendo uma revisão disso porque nós sabemos que os aços ligados são aços importantes para o nosso processo de têmpera. Então, é importante que nós entendamos um pouco sobre essas classificações. Pessoal, é isso que nós precisávamos saber sobre o processo de têmpera por hoje. Na próxima aula falaremos de temperabilidade e partiremos para os próximos processos de tratamento térmico. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até mais! Tchau!